Bom, o grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados apresentou hoje as recomendações para a proposta de emenda constitucional que deve ir à votação no plenário, na primeira semana de julho já, daqui a pouco menos, pouco mais talvez, de 30 dias. A reportagem é da Larissa Rodrigues. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, vai substituir outros cinco, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. O chamado IVA Dual, Imposto sobre Valor Agregado, prevê um tributo para a União e um outro para estados e municípios. É consensual que um tributo único, nacional, seria o melhor para atender o objetivo de simplificação tão almejado pela reforma tributária. Recebemos, no grupo de trabalho, contudo, muitas demandas pela adoção da versão Dual, o que no nosso entendimento não compromete a eficiência do modelo. A transição dos tributos atuais para o novo modelo deverá ser feita nos próximos anos, com prazo exato ainda a ser definido. A expectativa é a implementação de uma mudança mais rápida para o PIS e a COFINS e uma alteração mais gradual para o ICMS e o ISS. O texto apresentado ainda não é o parecer final a ser votado nos plenários da Câmara e do Senado, e sim sugestões que devem ser acatadas nesse parecer. A princípio, a reforma tributária vai focar na tributação do consumo, mas ainda não há alíquotas definidas. Vai depender o tipo de bem ou serviço, se essa alíquota vai ser padrão ou mesmo diferenciada. Destacamos alguns bens e serviços como os relacionados à saúde, educação, transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano e aviação regional, bem como a produção rural. Deve-se avaliar a possibilidade de manter o tratamento diferenciado aos produtos da cesta básica. Dois regimes diferenciados ainda vão permanecer, a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional. Para manter a competitividade dos estados menos desenvolvidos, o grupo de trabalho sugere a criação de um fundo de desenvolvimento regional, uma reclamação antiga dos governadores. A reforma cria ainda um IPVA para os jatos particulares e iates. Na outra ponta, oferece um cashback para famílias de menor renda. O relator da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, disse já ter a garantia do presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar o substitutivo em votação no plenário da Câmara na primeira semana de julho. O coordenador do grupo de trabalho da base do governo federal acredita numa aprovação da PEC da reforma tributária ainda neste ano, não só na Câmara, como também no Senado, com uma votação expressiva. Não se trata de uma reforma do governo. Esta é uma reforma que interessa o Estado brasileiro. É uma reforma do setor produtivo. É uma reforma para eliminar 80% do custo do Brasil. Portanto, eu apostaria em 400 votos no plenário. Vamos lá para a análise. Agora sim, Raul, o que nos faz crer ou nos deve fazer crer? Por que devemos acreditar que agora vai, que agora a reforma tributária vai sair? Bom, essa proposta que o Agnaldo leu hoje as diretrizes no GT, que tem o apoio de todo do GT, foi aprovada por unanimidade, ela prevê o IVA clássico, que é adotado e recomendado pela OCDE e 173 países do mundo, dos 195 que têm assento na ONU. Ou seja, todos os países do mundo, principalmente os que se desenvolveram, adotaram o IVA. E o IVA, ele é a chave de entrada do Brasil na OCDE. Você pode cumprir mais de 200 quesitos da OCDE, mas se não cumprir o IVA, você não entra na OCDE. O sistema tributário do mundo clássico tem três bases conhecidas. O patrimônio, a propriedade, onde está lá o IPTU, o IPVA, o ITR, o Imposto de Transmissão Quas a Morte e Intervivos, que tem a arrecadação pequena, não chega a 5% da arrecadação nacional, tem o Imposto de Rendas e Proventos de Qualquer Natureza e a CSL aqui no Brasil, onde se tributa as rendas, os proventos, os aluguéis, os salários, os juros, e aqui não se tributa os dividendos e os royalties. Essa é uma base tributária que dá 21% da arrecadação nacional. Somando o patrimônio e renda, dá 25% da arrecadação. E 75% da arrecadação brasileira está sob os preços dos bens-serviços. Ou seja, o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, representa 40% da arrecadação. A primeira etapa da reforma tributária da base de consumo vai focar esses cinco tributos. Mas, Raul, por que você acha que agora ela vai? Porque tudo que você está dizendo, tivemos outras reformas. Acho que eu me lembro a primeira do Sarnay, em 95. Por que agora... O que tem de diferente agora, no contexto político principalmente, para a gente acreditar que ela vai ser, de fato, aprovada na Câmara e no Senado? Sim. Pois não. Esse modelo é de 65, o modelo atual, que criou-se chamado Manicom Tributário, que é o pior sistema tributário do mundo, medido pelo Banco Mundial. E o centésimo e 27 pior ambiente de negócio do mundo. O Brasil está sempre entre as dez maiores economias do mundo, tem o quinto maior território do mundo, a sexta maior população, ele deveria estar entre seis e sete maiores economias do mundo. Qual é a trava? O sistema tributário é dois terços do problema, do custo do Brasil, ele que trava a economia. Então, agora, por que vai ser agora? Porque amadureceu. Nós estamos trabalhando isso desde o governo da Constituinte, aliás, do Sarnay. O 88 não foi feito, o Itamar não fez, o Collor não fez, o Itamar não fez. O Fernando Henrique ensaiou, mandou o projeto em 95, não fez. Eu mesmo tenho uma PEC de 91, que virou uma emenda constitucional número 3, mas não tratou da reforma tributária, de outros aspectos tributários. Aí, no governo do Lula, foi feito um projeto, depois foi feito outro projeto. Então, e chegou a hora. No governo passado, eu fui retrasado, eu fui relator, deixei uma PEC prontinha, que era a 293 da Câmara. Em 2019, essa mesma PEC que eu levei para o Senado ficou a 110. E a Câmara, pelo Baleia Rossi, pelo CECIF Nacional do API, virou a PEC 45. E o Agnaldo Ribeiro é o relator. O Agnaldo foi líder, é líder, é um homem de conhecimento e prestígio. E o coordenador do grupo de trabalho, o Reginaldo Lopes, é o homem indicado para ser o conciliador, o mineiro, para conciliar o grupo de trabalho tributário. E hoje, chegou a ser um consenso. Não deu unanimidade, mas deu quase 90 e poucos por cento de apoio. Então, o governo foi lá e se manifestou, através do Haddad e através do API, que é o secretário especial, que vai apoiar o projeto do Congresso. Então, são basicamente dois pontos. Eu vou pedir a avaliação política do Daniel, que acompanha também esse assunto. Você coloca, basicamente, um amadurecimento do texto e você coloca os agentes políticos, a qualidade dos agentes políticos. São dois, de fato, players conhecidos do Congresso Nacional, experientes, tanto o Agnaldo Ribeiro, do PP, da Bahia, quanto o Reginaldo Lopes, do PT, de Minas Gerais. Daniel Ritner, o texto amadureceu, os agentes são políticos e a reforma vai sair? Então, Caio, pegando desse ponto, acho que se a gente olhar numa trajetória mais longa, o Brasil não tem um crescimento robusto do PIB desde 2010. Outros problemas que travam a economia brasileira, de alguma maneira, têm sido atacados. Então, a agenda de privatizações, alguém pode dizer, não, ainda tem muita coisa pela frente. Tem, mas saiu alguma coisa. Agenda de infraestrutura, que pesa muito ali, custo logístico, tem sido atacada. Não na medida que todo mundo queria, mas tem sido atacada. Alguma agenda fiscal, existem consensos se formando. E outras grandes reformas estruturantes foram atacadas em governos anteriores. Então, acho que tudo isso cria um pouco esse caldo de cultura de que agora a reforma tributária é a bola da vez. Precisa do apoio do governo de uma excelente articulação política? Ora, tanto melhor. Mas quem tem empurrado essa reforma não é governo, e não é um partido, não é um grupo. É principalmente o setor produtivo. Em um congresso, que é um congresso de perfil mais de centro-direita, mais alinhado com o setor empresarial, tudo isso favorece um momento de reforma tributária. Ainda há uma série de indefinições. O que a gente teve hoje foram diretrizes, ninguém conhece o texto. Eu, particularmente, tenho uma série de questionamentos ainda sobre como vai funcionar. Mas acho que a questão está encaminhada, está mais bem colocada. Quando o Reginaldo Lopes fala em 400 votos, é excesso de otimismo? Não. Acho que o que ele está colocando é uma outra coisa, que não o otimismo. Não é um texto para passar com 308 votos. Não é um texto para passar com 308 votos, que é o quórum mínimo ali para aprovar uma PEC. Ou é um texto que é rejeitado, ou é um texto que é aprovado por 400 votos mesmo. Ele precisa de consenso, ele precisa de apoio de uma grande quantidade de governadores, se não todos, uma grande quantidade de prefeitos das capitais, das grandes cidades e de diferentes correntes, mas principalmente do setor produtivo. E acho que esse espírito de consenso, se não o consenso em si, que é sempre muito difícil de alcançar, hoje finalmente existe. Agora, Raquel, tem dois regimes diferenciados, o Simples e Manaus, ou na Franca de Manaus, acabou incluindo ali como um regime diferenciado. Por quê? Essa resiliência de Manaus, bancada da Amazonas, ele é uma bancada relativamente pequena, mas conseguiu resistir e se fazer prevalecer ali como um regime diferenciado. Porque os lobbies ainda vão ter muita força nessa reforma, Caio. Primeiro, vou fazer uma análise mais geral do mérito da reforma. Se o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator, acolher as sugestões do grupo de trabalho, é muito provável que isso aconteça, a gente tem um avanço enorme. São vários tributos que vão estar sendo substituídos pelo IVA dual. O IVA do governo federal e o IVA dos municípios. Então, assim, ninguém nega que seja um avanço. Agora, tem duas exclusões muito importantes, que é o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus, duas desonerações tributárias fortíssimas hoje no Brasil que custam muito aos cofres públicos. Agora, a Zona Franca de Manaus, ela vai ser um processo interessante da gente assistir como é que a política vai encontrar uma solução para o que para a economia ainda é um nó. porque os parlamentares estabeleceram que a Zona Franca de Manaus, ela vai durar até 2073, são mais 50 anos. Só que a reforma tributária, ela acaba com o IPI. E a Zona Franca de Manaus nada mais é do que todo mundo que está fora da Zona Franca de Manaus paga a IPI e quem não está na Zona Franca, quem está dentro da Zona Franca de Manaus não paga a IPI. E como é que se resolve esse embrólio? A hora que acaba com o IPI. Hoje, Caio, a solução mais, que está sendo mais palatável, que está sendo mais palpável, é você dar um tipo de um crédito orçamentário, um subsídio mesmo, para as empresas que atuam na Zona Franca de Manaus. E aí fica aquela dúvida, com um orçamento brasileiro tão apertado, precisando de dinheiro para saúde, educação, construção de hospital, programa social, a gente vai encontrar espaço para continuar financiando as empresas que fabricam bicicleta na Zona Franca de Manaus? Vai ser um nó político, porque a bancada do Amazonas é fortíssima, que os técnicos vão ter que encontrar. O Raul, eu queria que você analisasse não somente essa questão do Amazonas, da Zona Franca de Manaus, como também esses grupos de interesse. Quem que, na sua percepção, nesses anos todos, nesses 30 anos, 35 anos, o relatório do grupo de trabalho tem 92 páginas, eu li ele inteiro, inclusive tem o pessoal de Manaus também, fazendo a defesa da Zona Franca, por exemplo, o Tomás Nogueira, que foi subsecretário de Fazenda na Amazonas, ele colocou que a Zona Franca foi responsável pelo crescimento demográfico da Amazonas, responde por 90% da riqueza do Estado, e por aí vai. Isso tudo no relatório. Mas, Raul, eu queria te ouvir sobre quais os grupos de interesse estão mais bem posicionados para fazer a defesa de seus interesses nesta tramitação, desta reforma tributária. eu vou citar aqui de cabeça os que eu tenho visto e acompanhado que estão mais se posicionando, municípios, agronegócio, serviços, estados e própria bancada da Amazonas. Quem que você, a partir do relatório, que você vê que está ali, que pode mudar, o que pode ter de mudança, quem que está bem posicionado para defender seus interesses? Como eu tenho uma visão completa e, como você disse, eu tenho um maior tempo de discussão e debate da reforma tributária, são quase 50 anos de vida pública, mais de 35 discutindo e trabalhando o sistema tributário brasileiro. Quem paga o imposto de consumo? É o consumidor final, são as famílias, não são as empresas. As empresas são meras intermediárias repassadoras desse imposto. Se o governo, se o Congresso, quer eliminar cinco tributos, que representa cadação líquida de 13% do PIB, 1 trilhão e 300, no PIB de hoje, de 10 trilhões, ele precisa, com o IVA, IBS, CBS, arrecadar 1,300, nem mais, nem menos. E ele tem, a primeira regra de ouro é não aumentar a carga tributária para a população. Segundo, não mexer na partilha entre a União e Estados-municípios. são dois grandes compromissos, regras de ouro. Três, então, como é que fica os incentivos fiscais e a inadimplência e os outros custos que são cobrados do consumidor hoje e não chegam nos cofres da União? Eu tenho o meu estudo, que eu faço há muitos anos, o consumidor brasileiro desse cinco tributo tem pago anualmente R$ 1,8 trilhão de tributo. Mais R$ 500 bilhões a mais, sim, são as renúncias fiscais da União e dos Estados, eu tenho isso contabilizado com os relatórios do CONFAS e os relatórios da Receita Federal, e 2% de inadimplência. Quer dizer, as empresas declaram que vão pagar e não pagam. Não estou falando da sonegação e não estou falando do custo burocrático desse cinco tributo que custa mais 1% do PIB. Então, nós temos 5% do PIB, R$ 500 bilhões, para retirar dos preços relativos à economia de bens e serviços. Então, você pode muito bem atender a Zona Franca de Manaus, pode atender as pequenas empresas e pode atender os setores de transporte público urbano, você pode atender uma parte da saúde, porque não vai zerar, vai dar uma redução e educação, que são deveres do Estado e direitos do cidadão. Então, nessa conta, você não vai gastar mais que R$ 100, R$ 120 bilhões, então você poderá reduzir a carga tributária do consumidor final do ponto de vista global em 3%, quase 4% do PIB e arrecadar o mesmo. Então, você está fazendo uma economia de escala, um sistema simples de cobrança única, nacional, destino, ali que está por fora e automático. Então, não vai precisar mais que o imposto fique dentro da empresa. Segundo, como a sonegação no Brasil é de 25% do PIB, se nós vamos eliminar 40% da... Vamos resolver 40% da arrecadação, então nós podemos eliminar 40% a 50% da sonegação. Então, nós podemos arrecadar até R$ 400 bilhões a mais por ano, reduzindo a sonegação com a nota fiscal eletrônica para todos, com o cashback que é baseado na nota eletrônica com o CPF, distribuindo prêmios para todos que tiverem nota fiscal tirada na hora da compra do bem-serviço. Então, você vai fechar o cerco. E o PIB brasileiro que hoje é de R$ 10 trilhões, só com esse primeiro movimento combatendo a sonegação, você já pula para R$ 11 trilhões. Então, você tem R$ 2,5 trilhões de PIB na informalidade. Então, o que aconteceu no Brasil, eu estava ouvindo, são 42 anos de crescimento baixo. O mundo cresceu o dobro do Brasil e os emergentes, o triplo, e o Brasil cresceu a 2%. Nos últimos 10 anos, zero de crescimento, zero de renda per capita. Qual é o maior problema do Brasil? São as inadequações, inconsistências, incongruências do sistema tributário brasileiro que privilegia algumas empresas em detrimento da maioria. Daniel, por favor. Observe, o caso da Zona Franca de Manaus, a gente estava falando da bancada do Amazonas que eu nem me lembro exatamente quantos deputados tem, não sei se 13 ou 15 deputados, é uma bancada relativamente pequena para os padrões da casa. Mas eu acho que evidencia muito uma coisa que a gente vai ver nestas próximas semanas, reta final de tramitação da reforma tributária na Câmara, que são alianças de ocasião. Não acho que a bancada do Amazonas vai agir sozinha, ela tem um interesse muito forte na preservação do status quo ali da Zona Franca de Manaus, com algumas dúvidas de como isso vai se equacionar. Mas ali a bancada do Nordeste vai ter outras preocupações que dizem respeito ao Fundo de Desenvolvimento Regional. O governo de São Paulo é ardentemente favorável ao Simples Nacional tal como ele funciona agora. Você tem os municipalistas ali com outras preocupações se não vão perder dinheiro por causa da unificação do ISS, Imposto Sob Serviços, no IVA Dual. Então, tudo isso vai acabar gerando uma série de alianças de ocasião. O que não está claro para mim é se o saldo final vai ser positivo, porque você tem que... Claro, a reforma, tal como ela está sendo pensada originalmente, ela é muito positiva na organização dos impostos. O problema é que a gente começa a falar muitas vezes de exceções. Hoje, o relatório indica que alguns setores, educação, serviços, transporte urbano, transporte de cargas, vão ter exceções. Eles vão ter uma única exceção? A gente está falando de uma única alíquota. Essa era a ideia do grupo de trabalho, por exemplo, pelo menos de quem exercia mais influência ali no grupo de trabalho. Ou será que a gente vai criar diversas alíquotas e aí vai gerar uma disputa muito grande e é importante que você tenha claro, a alíquota não vai ser definida agora na PEC. Isso é objeto depois de um projeto de lei complementar. É ali que a gente vai saber provavelmente no ano que vem quem vai pagar quanto. Mas o fato de você ter agora uma alíquota de exceção ou cinco alíquotas de exceção é muito importante para você ter uma organização melhor do sistema tributário. Agora, Daniel, você quer falar? Não? Daniel, você vê bem brevemente para depois eu jogar para o Raul esses grupos de pressão, quem você acha que está mais organizado? Você acha que o agro está muito bem organizado, o serviço está bem organizado, municípios? Quem que pode ter uma força política determinante para influenciar no texto final? A questão é que o senso comum desta reforma é a indústria precisa mais do que nenhum outro setor de uma reforma tributária porque sai desta reforma mais organizada e talvez com uma carga tributária menor, pelo menos sem ter imposto sobre imposto, sem cumulatividade. Quem está com muito medo de pagar mais? O agro. Esse vai ser o grande embate agro e serviços. Agora, o pessoal de serviços tem tentado antecipar para o debate da reforma a desoneração da folha de pagamento. Como são altamente empregadores de mão de obra, é um debate que convém ao setor de comércio e serviços. Isso não foi mencionado hoje, não foi mencionado, tudo indica que fique para depois. Agora, vai ser uma tensão permanente ali, indústria versus agro e comércio e serviços. Daniel, mas o que está claro ali já no grupo de trabalho é que vão ter alíquotas diferenciadas para alguns bens e serviços. Isso está claro no grupo de trabalho. Uma alíquota diferenciada ou várias alíquotas diferenciadas? o que está claro no grupo de trabalho é que vamos ter alíquotas, no plural, diferenciadas para bens e serviços. Ainda não sabemos quais, não vão ser alíquotas para setores inteiros, então você vai escolher lá muito provavelmente dentro de setores como saúde, educação, construção civil, que são setores de serviços hoje que tem alíquotas mais baixas e que estão fazendo uma pressão forte para não ter suas alíquotas muito majoradas, vai ter lá dentro desses setores alíquotas diferenciadas, alíquotas talvez menores do que a alíquota média geral. Aí é preciso ter em mente duas coisas, o governo e quem estiver articulando a reforma, como o relator, o presidente Arthur Lira, vão ter que fazer um grande esforço para não virar uma enorme salada, não vai ser o que é hoje, hoje a gente tem mais de, o deputado Raul me corrija, mais de 3 mil alíquotas diferentes, mas isso aí abre margem para você realmente ter um grande número de exceções, então esse é o primeiro ponto e os congressistas têm que ter em mente que quanto mais exceções eles abrem, mais sobe a alíquota média geral, porque não existe almoço grátis, se tem setores que vão pagar menos, nós todos como sociedade vamos ter que pagar mais em média. Raul, você quer finalizar? A gente vai precisar chamar o break, vou pedir para você ser breve, mas para você dar as suas considerações finais aí sobre a nossa conversa, sobre a reforma, claro. hoje o consumidor brasileiro já paga a maior alíquota do mundo, como eu disse, não só desses cinco tributos, mas do conjunto do sistema tributário, então ao começar a enxugar o sistema com ISS, CMSB e Piscofins, haverá uma grande economia para o consumidor e haverá uma alíquota muito menor do que é hoje, hoje a alíquota média passa de 40% e ela vai cair para 25% a alíquota média modal. Se você diminuir muito a alíquota em alguns setores, atividades, claro que a alíquota superior tem que subir um pouco, como você disse, não há almoço grátis. De qualquer maneira, vai ser uma alíquota muito menor do que é praticada hoje. Os municípios vão ganhar muito, os estados vão ganhar, a União vai ganhar, o setor de agricultura vai ganhar a devolução do imposto de... os impostos de consumo que ficam retidos lá que estão micados, que hoje eles não recebem, vai ser o mais beneficiado de todo o produtor rural e eu posso debater isso com quem quiser, na CNA inteira pode trazer para o debate, eu provo para eles por A mais B e o setor vai ganhar muito nessa nova proposta do IVA. O serviço também, porque a economia é um todo, bens e serviços é uma atividade única, por isso que o mundo inteiro é uma tributação única, a exceção é o Brasil que aqui é uma jabuticaba, aqui é o manicômio tributário, aqui é o pior sistema tributário do mundo, então eu com a experiência de quem já passou por todos os setores, minha família é de empresário, temos indústria, temos comércio, temos agricultura, temos todo, prestador de serviço, tem metas, temos profissionais liberais e digo para todos, vai ser bom para todas as atividades, porque uma economia só fica boa e cresce se todos os setores estiverem energizados e isso que vai acontecer, graças a Deus que o Brasil que está indo mal tem essa possibilidade de fazer a reforma do sistema tributário começando pelo consumo, que é a anarquia geral e quem paga essa conta sempre é o consumidor, então nós vamos aumentar a logividade das empresas, melhorar a economia brasileira e vai voltar a crescer, gerar emprego, riqueza e renda.